Oi, amores! Oi, querido! Como você está? Tudo bem? Coisa linda, coisa linda, gostoso! Não tenho maturidade para falar com o meu cachorro. Tudo bom, amores? Como vocês estão? Começando mais um vídeo aqui no canal. Não, não, terminando. É óbvio, né? O vídeo começa começando. Por que a gente, sabe? Às vezes eu fico até com preguiça de mim. Começando mais um vídeo aqui no canal. É óbvio, gente, que tá começando. Gente, vídeo de Páscoa pra vocês, tá? Ah, estou terminando de me arrumar aqui porque eu estou com um pouquinho de pré-alça. Na verdade, até que não. Mas, né, não quero que o Christian fique falando no meu ouvido. O vídeo de hoje é de Páscoa, tá? Mas não vai ter receitinha pra vocês, gente. Infelizmente. Mas, ano passado, nós fizemos a receita de Páscoa pra vocês, ensinando vocês a fazer ovo de Páscoa. Eu vou deixar aqui nos cards pra vocês assistirem. E hoje o vídeo de Páscoa vai ser um pouquinho diferente. Estamos indo na WeCoffee porque eles lançaram quatro ovos de Páscoa. e parecem entregar tudo, viu, gente? Então, esse vai ser o nosso vídeo de Páscoa desse ano. Eu espero que vocês gostem. É, fica até de alerta pra vocês, né? Se for bom, a gente vai falar bem. E se eu for ruim, a gente vai esculhambar igual. Não tem essa de ficar mentindo pro seguidor. Tá enganando o cliente? Você já viu esse meme? Pois é. E aí é isso. Calou da gota. Agora são 2h35. Não sei se aí dá pra ver, mas eu tô todo pôr de todo ceboso. Tá vendo? Mas não é sua, não, amor. É hidratante. E eu bem passei perfume aqui, ó. E é isso. Esse é o meu lookinho mais fresco possível. Olha que tralhada, gente. Ai, eu, por mim, eu pego esses brinquedos martinhos e boto fogo tudo. Porque é uma poluição visual. Ai, amor. E eu que não vou organizar. Não sou vagabundo. Aí é isso. Vou pedir meu Uber agora. E aí eu vou encontrar o Cris lá na Paulista. Que a gente vai na Week Off da Paulista. E aí vou chamar o Uber aqui e vamos para lá. Cheguei agora na Sé. São 3h38. Tá um calor. Gente, que calor é esse? Deus tem misericórdia. Aí eu acabei de chegar aqui na Sé. Eu vou pra... Eita, como é sorridente. É uma menina com a sorrindo pra mim. Acho que ela devia se reconhecer. Sei lá. Aí eu vou agora... Gente, eu já falei pra vocês que a gente tá indo fazer já, né? Só que agora eu tô indo na liberdade primeiro. Que eu e o Cris, a gente vai comprar umas coisas. Pra poder gravar vídeo pra vocês. E aí já tem metade das coisas aqui na bolsa. E a gente só vai comprar mais. Que não tem muita. E aí, aí, isso. Acabei de chegar aqui na liberdade. São 3h46. Eu quero só ver que horas que o Cris vai chegar aqui. Tá? Porque já é tradição, gente. Eu chegar aqui e ficar esperando ele. Tá um calor da porra lá fora, gente. Eu com essa mochila parecendo uma tartaruga ninja. Ela não vai dar certo não, viu? Ave Maria. Já estamos aqui na liberdade. Pensa num calor. Insuportável. Eu tô com vontade de gravar nada? Pode gravar. Pode gravar. Seguindo, vai gravar. Bom, como eu falei pra vocês na Sé, a gente passou numa lojinha ali antes pra poder comprar mais coisas pra poder gravar. Umas guloseimas. E aí, se a gente vai comprar mais ou não? Não, acho que deu. Mano, aqui tá cheio de maloqueiro aqui. Dá medo, gente. Você tem que gravar assim, ó. Olho na câmera, eu tô no peixe. Hoje eu tô pra jogo. Mexer aqui com o meu garanhão é tiro. E é isso. A WeCoff tá aqui do lado. A gente vai ir na WeCoff da Paulista. Só que lá tá... Gente, o cara tá falando inglês ali. I don't know speak English, sir. Ah, gente, o calor é foda. E aí é isso. Quer tá com o CC? Não. Ah, tá. A mesa... Fica na altura do meu pescoço. Acho que o interessante é o de pistache, o príncipe e o de franui. Pode ser? Gente, depois de duas horas, conseguimos. Isso tá aqui, ó. Gente, é desse tamanho. Eu falo pra vocês. As imagens enganam, tá? Pelos vídeos que a gente viu, parecia um ovão de 300 gramas. Caramelo crisp. Casquinha de chocolate com ganache de chocolate. Caramelo salgado. Crisp. Não sei o que acha isso. Quanto é ingrediente, gente. E no fundo é abacaxi. Esse aqui é de franui, que todo mundo conhece. E de pistache. Não tem muito o que inventar, não. E eu pedi esse aqui pra mim comer, que eu não almocei quando saio de casa que eu tomo rende fome. E o Christian pediu esse aqui pra ele. Mas me faltou nem pedaço. Cortaram pra foto. Foi você? Não. Deixa eu ver. Assopra a minha boca. Não foi eu. Assopra? Não vou assoprar. Não foi eu. Não ia nem... Certeza. Ai, me poupe, né? Pra começar, ele é o pior. Pior. Que alguém seja de franui. Já comiu essas franboesas com chocolate branco, preto, assim, é bem gostoso. Só espero que essa música aqui em cima não me atrapalhe. Cada unidade desses ovos são 21 reais. É bom? Uhum. Não botei o ferrão. Gostosinho, é azedinho. É que eu não gosto com fruta. Aonde tem fruta... Dá pra ver ali a geleia. Não é ruim. Eu não sou fã quando tem fruta. Igual o de morango. Tem o de morango também, a gente não pegou. E agora a de cana, os pistas estão. É gostoso, só que é azedinho. Sabe? Caraca, esse. Arrasa. E aí? Nossa, que é bom. Doce e equilibrado. Só que eu não senti essa calda aqui, ó. Gente, é muito bom. Amém. Mano, esse é bom. É, tipo, é um doce gostoso, mas não é agiativo. Tem esse cremezinho aqui, que é um pouco mais molinho. E esse aqui, que é tipo um creme, sabe? Que duro. Seu Deus tá salgado. Seu cu. Deixa eu te falar onde eu tava com ele. Não aguento mais doce. Agora você não tava de dieta bem. É o vídeo. Agora eu esqueci. Isso. Parando pra analisar bem. Eu achei que ia ser ovo grande. Ainda bem que não é. Porque senão eu não ia aguentar. Minha Thaís. Justamente por isso. Tem que ser pequeno. É, então. Tem que comer? Ela tem que comer essa coisa fresca, na loja. Sim. É bom? Uhum. Uhum. Esse é o melhor. Se não aguentar, não come não, tá? Uhum. Você não tá cheio. Tem que passar a mão. Não, esse aqui é o melhor. Melhores, melhores. Muito bom. Considerações finais. Caro é caro. Mas aquela coisa, é uma coisa que você... Você não vai comer sempre. Exatamente. Uma vez ou outra. Então vale a pena. É gostoso. E outro, se você tiver sozinho, um só vale, tá? Não precisa pegar tudo, não. A gente pegou pra poder gravar mesmo. Dá pra dividir. Se tiver com alguém assim, tipo no caso, um amigo, um amigo, namorado, o que seja. Dá pra dividir. Enfim, estou satisfeito. No último vídeo, a gente fez ovos. Comprou, cozido de hidrantes. Só que o cara dá muito trabalho. E dessa vez, a gente pensou inovar. Viu na confeitaria de Rigo. Vocês viram? Ano passado, a gente fez, gente, demorou umas seis horas, não foi? Não, a gente perdeu o dia inteiro. Foi. É muito cansativo. A gente entra no freezer, sai, volta. E olha que a gente não fez perto. Porque tem as maneiras certas de derreter, pra não suar. Enfim, dá muito trabalho. Como a gente já ensinou pra vocês, a gente quis fazer algo diferente esse ano, né? E outra, tá muito quente pra fazer ovos. É, então. Muito calor. Nem dá certo. Dos anos, dos anos e volta. Beijo. Falou.